Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de agosto, hoje é sábado, final de semana. Final de semana muito especial, porque amanhã é dia dos pais, né? Então, dia de poder ir visitar o papai, de poder estar junto com ele, de poder... isso para quem tem o seu pai junto, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não têm seu pai vivo, então, às vezes, a tua visita vai ser em... como fala? Vai ser no cemitério, né? Então, aí é muito mais triste, né? Mas, o que a gente possa também é aquele que vai ao cemitério, leve uma flor, coloque lá no túmulo, né? Faça uma oração, né? Vai ser também um momento importante para você. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Então, Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Amados e amadas de Deus, aqui nós estamos diante de... De um momento onde os discípulos, eles não conseguiram curar, né? Não conseguiram ali ajudar esta pessoa, este pai que pede pela vida, pela cura de seu filho. E aí eles vão até Jesus, né? Jesus fica até bravo, né? Mas que povo sem fé, né? E é interessante porque hoje é que a palavra vem falar da fé, da nossa capacidade de crer mesmo. Eu falo que mesmo sendo padre, uma das coisas que eu percebo na minha vida foi o quanto trabalhar dentro do hospital fez aumentar a minha fé, né? E por que, padre? Não deveria diminuir a sua fé, né? De ver tantas pessoas que morrem, né? De ver tanta dor. E eu digo pra você, não. Não diminuiu a minha fé. E ao contrário, aumentou a minha fé porque... Eu já vi tanto milagre, né? Tanta graça, tantas pessoas ali, né? Tendo a sua vida, o rumo da sua vida transformada. E isso, né? Só me faz, né? Crer mais. Agora, quando a gente pensa no poder da fé, porque hoje a palavra vem apresentar o poder da fé, o que a fé me concede? Qual o poder que a fé me concede? Porque os discípulos, eles não conseguiram ali, com o poder da fé, ajudar aquelas pessoas. E aí a gente vai entender que nós precisamos ter uma fé tão forte, tão forte, para que essa fé nos leve a conquistar. E por trabalhar em hospital, né? Por ter pós-graduação em capelania hospitalar, o que a gente mais estuda é uma fé que concede poder para lutar contra a enfermidade. E a ciência, ela parou até mesmo para estudar sobre isso. Para dizer, olha, as pessoas que têm fé, né? As pessoas que fazem oração vivem mais. As pessoas... Então, tem uma situação ali onde mostra um diferencial. Tem estudos que falam que a pessoa ali que tem uma fé mais fervorosa, até o tempo de internação dela diminui. Os números de intercorrência é menor. Assim, são vários estudos. O poder da fé, né? Então, ah, mas padre, então se eu tiver uma... O fato de eu não ter conseguido a graça, o milagre, a cura, ou qualquer coisa que seja, é porque eu não tenho fé? Não. Não estou dizendo isso. Mas o que a gente precisa entender é que tem coisas que não vai ser do jeito que a gente quer, né? E às vezes eu vejo casos ali que a pessoa tem uma fé grandiosa, mas ela não conseguiu a cura. Mas foi muito bonito porque todo o tratamento dela, ela teve muitas bênçãos. Mas ali ela não era um momento... Não era para a cura, mas ela... Ela estava sendo chamada para essa nova vida em Deus, no céu. Então, eu preciso entender que a minha fé é acreditar que Deus tudo pode. Mas ao mesmo tempo, deixar Deus livre para fazer o que Ele quer. Ele tudo pode, mas é a vontade dEle que é acima. Então, se eu não conseguir, foi porque eu não tive fé? Mas eu preciso perceber o poder da minha fé. E eu preciso enxergar, eu preciso olhar, eu preciso analisar. Mas se a partir do momento que eu percebo que não está tão forte, eu peço duvidando, eu peço sem acreditar, então tá. Então, tem coisa aí que precisa ser mudada mesmo. Mas quando a gente pede com fé e tem a certeza que Jesus está ali, né? É como essa explicação que Jesus fala, olha, você... Se for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para a montanha, vai para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Eu não peço acreditando que é impossível, né? Mas eu deixo livre para que seja da vontade de Deus o ser possível ou não. Então, vamos rezar que... Que Deus possa aumentar a nossa fé a cada dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto